Bom, é isso aí, tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas E hoje a gente vai falar sobre o sexto e último episódio de Obi-Wan Kenobi Será que essa série vai ter uma segunda temporada? Eles venderam a série como se fosse uma minissérie, então uma história fechada Só que o final desse episódio, o final da temporada Obviamente deixa possibilidades aí pra uma segunda temporada Então a gente vai dar uma olhada mais a respeito disso pro finalzinho do vídeo Mas vamos falar sobre esse episódio em si O episódio começa logo em seguida do último episódio, do quinto episódio E eles estão sendo perseguidos ali pelo Vader a bordo do Star Destroyer dele E Obi-Wan obviamente percebe que eles não vão conseguir escapar e tal E fica aquela ambiguidade, tipo, eles conseguiriam escapar ou não O Obi-Wan quer ou não esse confronto com o Vader Quer ver o Vader realmente sozinho Onde se ele perder ele não influencia mais ninguém Tem um confronto direto, só os dois mesmo E, bom, batata, é isso que vai acontecer O Obi-Wan pega uma navezinha e sabe que o Vader vai segui-lo E assim o Vader faz O Grão Inquisidor ainda vai lá e tenta dissuadir o Vader Ah, não, a gente tem que ir lá e acabar com isso Não, 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 eu vou atrás dele sozinho E depois ele vai e fica todo mundo esperandinho ali Fala, espera aí que eu vou resolver isso sozinho, né E os dois se encontram ali nesse planeta que eles descem ali Enfim, o confronto dos dois é muito, muito legal Muito emocionante, o combate é legal Inclusive o Vader tem uma hora que agora sim ele fala, né A sua força voltou, né Então aquela minha leitura lá no quarto episódio, né Ou no terceiro, não sei Que o Vader não queria vencer o cachorro morto, né Porque o Obi-Wan tava debilitado, tava fraco, né Não tava no topo da sua força, né Ele falou, não quero lutar contra você, eu quero lutar contra o Obi-Wan de verdade, né Por isso que ele deixa o Obi-Wan escapar, né Então, isso se confirma agora, né Ele vê, sente ali que o Obi-Wan tá de novo com força Mas ele fala, junto com a sua força a fraqueza ainda se mantém, né E isso vai ser espelhado, obviamente, durante a luta Porque da mesma maneira que as fraquezas do Obi-Wan estão com ele As fraquezas do Vader ainda estão com ele, né E caminham junto com ele E o Obi-Wan, obviamente, vai se beneficiar disso Coisas que eu achei legais durante o confronto É que o Vader cria ali um patamar mais alto pra ele Quando ele bate ali no chão e abre uma cratera ali, né Então ele joga o Obi-Wan lá pra baixo, né Espelhando, olha, agora eu tô no ponto mais alto Então você não consegue me vencer, né Nem tenta que você não consegue me vencer E o Obi-Wan, obviamente, vai me mostrar ali Que ele, por que que ele é o mestre, né E o Anakin ou o Vader ainda é apenas um aprendiz, né Um padawan Porque o Obi-Wan vai lá e levanta todo aquele monte de pedra Que o Vader jogou em cima dele, né E existe todo um confronto de força, né O duelo não é só um duelo de sabre É um duelo também de como eles conseguem manipular a força, né E jogar pedras um no outro Coisa que depois o Vader vai usar muito contra o Luke Lá no episódio 5, né No Império Contra-Ataca E que ele joga as coisas em cima do Luke Pro Luke não saber da onde que tá apanhando, né Então o Obi-Wan faz isso com o Vader nesse episódio, né Joga um monte de pedras ali em cima dele e tal Isso eu achei bem bacana E eles se empurram com a força, né Mas o Obi-Wan fazendo isso Então dá uma sensação de que o Obi-Wan tá ali Tentando não matar o Vader Não acabar com o Vader de vez, né E, enfim O confronto termina com o Obi-Wan vencendo Obviamente ele consegue ali destruir Ele bate em cima daquele Do modulador ali do Vader, né Que controla a respiração dele Ele também, modula a voz dele e tudo E depois ele acaba cortando um pedaço ali Da máscara, né Do elmo do Vader ali E fica o rosto do Anakin por baixo, né Metade exposto, metade Vader, né E eu cantei essa bola antes, né Eu falei, pô, eu queria que isso acontecesse, né Que a gente visse o Vader com a máscara rachada no meio E a gente conseguisse enxergar o Anakin por trás Pô, cantei essa bola e a hora que eu vi a máscara cortada Eu falei, puxa, legal, né Me escutaram E, enfim, essa cena é super legal Porque ela tem algumas leituras ali, né Primeiro que é essa ambiguidade, né Metade Anakin, metade Vader, né Existe ainda o Anakin ali por debaixo do Vader O que que existe ainda do antigo amigo do Obi-Wan, né O que que tem ali por baixo ainda, né E, por um outro lado O Vader sempre foi, assim Sempre intimidou Sempre foi imponente, né Sempre esteve Sempre tocou medo, assim, nas pessoas Mas por uma questão de intimidação E essa é a primeira vez que a gente vê um Vader ali por baixo Um Anakin ali por baixo, né Que tá rancoroso Que ele tá meio demoníaco, né Ele se mostra que ali Não, não tem muito Anakin ali embaixo, não Tem um bicho rancoroso Tem um bicho que tá machucado E tá com raiva E quer destruir tudo ao redor ali Ele tem um olhar maligno ali Isso eu achei muito bacana Outra coisa que é muito legal É como eles mesclam as duas vozes, né A voz do James Earl Jones e do Hayden Christensen, né Nessa cena Porque ele é metade e metade Então a voz deles vão Uma parte um fala Outra parte outro fala Elas se intercalam, né Então eu achei muito bacana Cria uma bizarrice, assim, na cena Que eu achei muito legal Eu gostei muito mesmo dessa cena Enfim Outra coisa legal do combate Quando o próprio Vader fala que Não foi você que falhou com o Anakin Não foi você que matou o Anakin Eu matei o Anakin Então, de novo Tem algumas leituras em cima dessa frase, né Primeiro é Ele não se enxerga mais como o Anakin Eu sou o Vader Eu matei o Anakin O que lá na frente, né É sob um certo ponto de vista, né O Obi-Wan vai poder usar isso como Desculpa de por que ele não avisou o Luke antes Então, foi o Vader que matou Não fui eu, né Ele usa isso como Desculpa, né Pra poder justificar pro Luke Por que ele não contou pro Luke, né Então eu acho interessante essa leitura E por um outro lado Tem uma leitura de Quase como se ele tivesse Eximindo o Obi-Wan da culpa, né Falando, olha, não foi falha sua Eu me tornei isso aqui, né Tem uma leitura que ele ainda tá tentando Tirar a culpa de cima do Obi-Wan Não importa o que você tivesse feito Eu ia seguir esse caminho Eu segui esse caminho Foi escolha minha, né Então tem essa segunda leitura aí Que eu acho interessante Talvez ele Quase que tentando perdoar o Obi-Wan, né Então existe ainda um pouco de humanidade ali Por trás do Vader Ainda existe aquela bondade que o Luke vai conseguir encontrar Que o Luke vai conseguir puxar Pra superfície lá na frente, né Anos pra frente Então é legal que existe esse Essas pitadas aí de bondade Talvez nessa frase do Vader Eu achei bem legal E como tudo Como poesia, tudo rima, né Ele fala Então meu amigo está realmente morto Frase que o Luke vai falar lá na frente Então meu pai está realmente morto Então as coisas sempre Já virou uma trope aí, né De Star Wars As coisas sempre se repetirem Eu achei isso bem bacana E é legal ver o Vader destruído, né Então, mais uma vez O Obi-Wan dá um sarrafo ali Dá um sacode no Vader, né E deixa ele ali pra Ó, vai pro seu quarto pensar no que você fez, né Eu achei bem bacana Paralelo a isso tem A cena A história da Reva, né Que ela vai lá E vai atrás do Luke E é bacana Porque o Owen e a Beru Vão lá e vão contra ela E eles não pegam e deem ajuda pra ninguém A Beru fala Não, a gente consegue resolver sozinha e tal E a Reva está machucada e tal Então ela não está fazendo muitos parkour Nesse episódio E tem um tiroteio ali Tudo bem Enfim Ela vai atrás do Luke O Luke cai e tal Aquela coisa toda E ela vai matar o Luke E no final das contas Ela não consegue matar o Luke e tal Eu achei Eles querem colocar um arco de redenção aí Na personagem Achei super corrido, na verdade Porque Enfim Eles quiseram introduzir essa personagem Essa personagem Mas eu não achei que ela foi bem desenvolvida Eles colocam coisas Eles querem mostrar quanto marrentona a personagem é O quanto do mal ela é O quão poderosa ela é Aí eles colocam o Vader do lado E o personagem fica super pequeno E óbvio que vai ficar super pequeno Então eles não desenvolveram direito o personagem Agora eles criam um arco de redenção Nos últimos segundos ali do episódio Só pra Enfim Agora você está livre pra fazer o que você quiser O que a Reva vai querer fazer Qual caminho ela tomará O Obi-Wan fala pra ela Você escolheu não se tornar igual a ele Então é ok Mas muito corrido Muito de qualquer jeito É uma história que Bem contada Bem desenvolvida Bem trabalhada É uma história legal A pessoa que era Uma padawan Acabou se tornando Uma inquisidora E depois Larga Larga Não quer seguir mais esse caminho E quer fazer outra coisa Existe uma história ali Mas muito corrido Muito de qualquer jeito Enfim Aquela história Do lado do Vader Do Obi-Wan É difícil desenvolver Qualquer outra história Enfim Outras coisas que eu achei legal Assim Achei bacana Bacanas O Palpatine aparece ali Quando o Vader está sentado No trono dele Que aliás eu achei super legal Aquele trono dele Achei bonito o cenário Achei legal E o Palpatine aparece ali O Imperador aparece Só para dar uma cutucada ali Se o Vader ainda está do lado dele Que você ficou meio balançado ali Com o seu antigo mestre E tal Só para ver se o Vader ainda Fala Não Eu sigo só você E tal Não sei o que lá E ele dá um sorrisinho assim Maligno assim por trás Meio sarcástico Meio de tira sarro mesmo Olha como eu controlo esse cara aí E faço o que eu bem entender com ele Então tem essa manutenção do mal Assim da maldade A manutenção do ódio Que o Palpatine sempre faz Em cima do Vader Sempre deixando ele com ódio E tal Eu acho bem bacana isso Achei legal a participação Meio Como fanservice mesmo Ele não participa da história em si Não leva a história para frente Mas é legal ver Sempre é bacana ver os personagens antigos Aparecendo de novo De alguma maneira ele volta Enfim Acho bacana o Palpatine aparecer E o Qui-Gon Jinn aparece No finalzinho Ali falando com o Obi-Wan Aparece para o Obi-Wan Falando Eu estava sempre aqui Você que não estava preparado para me ver Então tem essa reconexão do Obi-Wan Com a força Ele voltando ali para o Prime dele Voltando para a forma dele A forma de mestre Jedi mesmo Então eu acho bacana a participação também É super rapidinho Easter egg também Easter egg não Mas fanservice mesmo Então não leva a história para frente também Mas é divertido Então abre possibilidades aí para Se existir uma segunda temporada A gente vai ter mais Qui-Gon Jinn por aí E tal O que vai acontecer Coisa legal também É ele se despedindo da Leia Pela última vez Podendo contar um pouco dos pais dela Mas olha Eu não posso falar mais nada E tal E explicando Por que eles não podem se encontrar Por que eles devem evitar E tal E deixa em aberto Se um dia você precisar de um velho Cansado Você pode Me pedir ajuda O que obviamente vai fazer Ponte ali com O começo de Star Wars Onde a Leia pede ajuda para ele Guerra nas estrelas O primeiro filme Episódio 4 Como é chamado hoje em dia Enfim Vai fazer conexão direta com isso O que eu acho Bacana E por fim Tem o Obi-Wan Conhecendo ali O Luke rapidinho Entregando a navezinha O brinquedo que ele tinha comprado Para ele Então Mostra aqui Por que o Luke conhece Sabe quem é o Obi-Wan Lá de longe Ele tinha já Algum conhecimento Que essa pessoa existia O Obi-Wan Não é o Ben Então ele sabia Quem existia Então Obviamente vai existir ali Uma relação entre os dois Nessa infância do Luke Mas não vai ser Uma relação próxima Não vai ser O cara que está Todo fim de semana Comendo pizza com o Luke Tomando leite azul Então Não vai acontecer isso Então tudo Mas assim Ele vai existir Meio que a distância Na vida do Luke O que eu acho interessante Obviamente Essa série Criou um pequeno Problema Que é Como que a Leia Não tem uma relação Mais próxima ali Com o Obi-Wan Quando eles se encontram Rapidamente Lá no primeiro filme Em Guerra nas Estrelas Que é justamente Na morte do Obi-Wan Quando o Vader Vence o Obi-Wan Ela não fica Abalada Ela não O Vader vence não O Obi-Wan se deixa vencer Mas enfim Ela não fica Abalada com a morte Do Obi-Wan Então essa série Criou esse pequeno Probleminha Eles tiveram Uma grande aventura Juntos A menina Gosta do Obi-Wan Tudo bem que ela vai Se distanciar agora Por alguns anos Dele Mas mesmo assim É uma figura Que foi importante Na infância Dela Então na hora Que ele cai Ele cai A Leia nem se abala E só sai correndo E a cena Todo choque É no Luke Que é o protagonista Daquele filme Enfim Mas enfim Cria esse pequeno Incômodo aí Mas acontece Sempre Você vai criar uma história Que acontece antes da outra É muito difícil Você fechar todas as pontas Essa série também Deixa outras pontas abertas Mas enfim Gostei muito do episódio Achei muito legal Como eles usaram música Finalmente Usaram as músicas Corretamente As músicas de Star Wars Como a música é importante Cria todo aquele clima Parece que você está Realmente naquele universo Algo que Estava faltando Nos primeiros episódios Apareceu nesse último episódio E realmente sente Como Star Wars Muito importante música Não sei Por que eles criaram Todo esse distanciamento Da música Nos primeiros episódios Mas enfim Muito bom Talvez tenha uma segunda temporada Talvez não Se não tiver Eu acho que é uma história Fechadinha E é uma história divertida Gostei Tem cenas muito boas Tem cenas muito ruins Também nessa série Mas enfim No geral Eu achei positivo O... Positiva a série Gostei bastante Enfim Obrigado por me aturar Por mais um episódio E nos vemos No futuro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto